Seja bem-vindo ao canal Herói de hoje. Eu me chamo Jonathan, e nesse vídeo, você irá conhecer 5 curiosidades sobre o motoqueiro fantasma. Então senta aí, e vamos lá! O primeiro personagem que utilizou o nome Ghost Rider, nome inglês do motoqueiro fantasma, foi um cowboy. Essa história se passava no Velho Oeste, onde o oficial de justiça Rex Fury utilizava uma roupa que brilhava no escuro para combater o crime. Quando foi adquirido pela Marvel, o personagem mudou de nome para Phantom Rider. O motoqueiro fantasma nunca possui uma série animada própria. Porém, apareciam algumas animações, como na série animada dos X-Men de 1992, em que aparece um rápido flashback de Gambit, e na série do Incrível Hulk, de 1996. Nessa em especial, podemos ver o motoqueiro fantasma batalhando contra o Hulk. Confere aí! O motoqueiro fantasma original não possuiria chamas em sua cabeça. A ideia das chamas foi criada pelo artista Mike Ploog, um dos criadores do herói. Essa ideia foi muito bem recebida pelo editor-chefe da Marvel, Roy Thomas. Assim, logo na primeira aparição do personagem, o mesmo já possuía o fogo. A Sony lançou um concurso para que os fãs do motoqueiro fantasma criassem um pôster para o segundo filme do herói. O vencedor do concurso foi Justin Paul Paris, um designer que vive em Nova York. Como prêmio, pôde ver o filme na pré-estranha. No primeiro filme do motoqueiro fantasma de 2007, a cabeça esquelética do anti-herói foi feita com radiografias do crânio de Nicolas Cage. Esse foi o vídeo de hoje. Se você gostou, não se esqueça de curtir e compartilhar em suas redes sociais. Comente abaixo se você gostaria de ver um dossiê completo do motoqueiro fantasma. Muito obrigado por ter assistido até aqui e até a próxima. Câmbio e desligo! Tchau! 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 Tchau!